Galera, voltei! Agora eu tô na parte 2 Agora eu vou mostrar a bola pra vocês aqui, beleza? Aquele vídeo só foi suspenso, tá? Agora sim Até agora eu não sei, tá? Tô na mesma parte Não sei ainda qual bola que é Que não deu pra ver, tá? Ai, meu Deus, eu nem vi Nossa Nossa, olha aqui, galera Que coisa exata aqui, não O seuzinho Nossa, caramba Brita assim Ó Tá aberto Ó, vamos ver, vamos ver, galera Vamos ver se eu vou mostrar Aqui, ó, olho fechado Caramba Olha isso Nossa Nossa Galera do céu É uma bola da Nike Mano Mano, que linda Velho Olha que bola linda Olha da Nike Caramba, galera Que bola linda Nossa Eu não sei, galera Que o negócio já veio aberto Acho que o correio abriu aqui pra ver Aqui, ó Mas tudo bem Nossa, galera Linda demais Nossa, deve ser muito bom pra fazer embaixadinho Galera Amei, mano Amei Olha isso Galera, se vocês querem que eu mostre todas as minhas bolas Beleza? Que eu tenho bastante Daí uma meta de 6 likes Deixa eu bater 6 likes Galera Caramba, mano E não é tão pesada Tipo, quando eu abri a caixa Parecia que era leve Mas é pesadinha, velho Ó 2019 e 2018 Foi lançada essa bola Nossa, galera Linda demais, mano Olha, mano Pretona Nossa, muito bonito Fica muito bonito na câmera, velho Ó Nossa, muito da hora, galera Amei Amei, mano Bonito demais, velho Espero que vocês tenham gostado também do vídeo Espero que vocês tenham gostado da bola, tá, galera Que eu achei muito bonita Amei, cara Se você gostou da bola Coloca aí nos comentários Se inscreve no canal, galera Dá like E falou Amo todos vocês Valeu Pro canal